E aí pessoal, primeiro teste do canal, vou testar esse pifinho aqui ó, a murchinha, olha lá o tempo como é que tá chovendo, mas é só o teste mesmo, fazer o teste pra ver como que fica nessa caminha aqui, pra quando eu for pro terminal, pro algum festival, beleza? É isso aí, vamos ver, olha aí ó, pega muito vácuo por causa dos prédios ali, só que é só um teste rápido, só pra ver a distância que a câmera pega, E aí eu dou uns puxão pra vocês verem Aqui eu não vou tomar minha carretilha, eu tô no nylon A murchinha tá da hora hein, geralmente eu coloco esses murchinha aqui com uma rabelinha um pouquinho maiorzinha, e mando ir lá no cemitério lá, pra buscar os caras, Que os caras daqui da vila geralmente não vêm me buscar não E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou bom assim, um cheio de cinquenta, top, não tem nenhum pipa porque está chovendo né, deixa eu mandar mais linha pra ver como é que fica, a linha já está acabando aí ó, pegou uma canetinha, está a pensar em fazer um lugar aqui do outro lado né, eu tenho a chance, olha que eu tenho, olha que eu estou falando se, olha que eu tenho uma coisa que eu tenho, olha que eu tenho. é só fazer um buraquinho aqui e tá tudo certo se você gostou do vídeo, subiu um lá atrás, subiu um verde só que daqui a pouco vai começar a agarar o ala, aí vai dar é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like vai ser nesses esquemas aí agora, pra carretilha tamo junto, é nóis tchau